E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V. E é o seguinte rapaz, estamos aqui no terceiro vídeo de hoje, moço, pra trazer aqui pra vocês uma tunagem de avião, mano. Finalmente, o primeiro vídeo foi tunando o carro novo, o Grote Vision One. Nossa, é difícil de falar, galera, porque logo no instinto eu falo Vision, né, que é visão, mas não é isso, moço, é diferente. Enfim, e o segundo vídeo foi mostrando esse aqui, mano, esse hangar novo aqui da DLC, acima da lei, beleza? Então hoje vamos começar, então agora vamos começar aqui as tunagens dos aviões, e eu vou começar por esse jatinho daqui que eu curti demais, que é o LF-200, não, LF-22 Starling, mano. Então, vamos modificar ele, vamos ver o que tem pra ele, rapaz. Tem blindagem pra começar, se pá teve a ajudar ele com alguns mísseis, metralhador e tudo mais. Contramedidas. Ah, esse daqui, galera, é pra fugir de mísseis e tudo mais, que da hora. Tem um shaft, que é acione contramedidas shaft para impedir que um míssel teleguiado trave a mira na sua aeronave. Capacidade 10. Flare. Acione contramedidas flare para redirecionar mísseis que se aproximam. Capacidade 20. Fumaça branca. Acione a fumaça para criar um rastro de desorientar aeronaves atrás de você. Isso aqui provavelmente não é muito útil, e tem fumaça de várias cores, né, eu que escolho. Manos, eu vou colocar flare nesse daqui, tá? Bombas. Nossa, mano, tem como colocar bomba explosiva. Muda alguma coisa nele? Eu acho que não. Incendiária. Gás. Fragmentação. Capacidade é 50 de tudo. Bomba explosiva padrão, detona ao impacto. Incendiária. Bomba explosiva que também espalha fogo no impacto. Legal. De gás. Bomba explosiva que também espalha uma nuvem de gás nocivo no impacto. Legal, da hora também. Fragmentação. Bomba explosiva que também solta múltiplos projéteis explosivos no impacto. Mano, é esse daqui mesmo, tá ligado? Salvamos. Controle. Controle padrão. Controle suave. Controle esportivo e controle de corrida. Isso muda alguma coisa? Pelo menos no visual não, né? Estampa ainda não. Pintura. Armas. Vamos lá. Mísseis teleguiados. Nossa, agora sim, hein? Mísseis teleguiados. É... Vender não. Impulso. Melhoria de foguete. Olha, ele fica com um negocinho listrado ali atrás. Da hora. Então vamos lá. Vamos começar com as estampas dessa vez. Cadê? Estampas. Vamos ver o que que tem pra ele, tá certo? Ah, moço. Calma aí. Deixa eu... Bom, mas beleza. Bom, mas não. Contramedidas. É, acho que aqui tá bom. Só pra girar a câmera, porque ele não tava girando. Vamos lá. Spray de inverno. Legal. É... Estrela e listra. É, né? É... Deslumbrante. Nossa, parece uma zebra. Da hora, velho. Legal, gostei. É... Falcão 1. Olha, ele fica todo escuro e com umas estrelas americanas no topo, né? Falcão 2. É, não tão legal. E tem um morcego ali na frente. O montalvão vai gostar disso aqui. É... Show da Força Aérea. É, mais ou menos. Redwood Racer. Sprunk. Spunk. É... Extreme. E... Olhando as estrelas. Olhando as estrelas também é da hora. Ah, tem mais pra baixo. Senhor Unicórnio! Ah, moço. Tem que ser. Tem que ser essa daqui. É a estampa mais diferenciada que tem, beleza? Olhando as estrelas também é da hora. Tem mais o quê? O Falcão 1 também é legal. Mas, mano, vai ser... Senhor Unicórnio, mano. Não tem o que fazer. Pintura. Cor principal. O que que muda na cor principal? Muda quase nada, né? Ah, muda os detalhezinhos embaixo, né? Legal. Eu vou deixar ele branco. Tá ligado? Metálico. Deixa eu colocar aqui. Branco. Oh, fica legal. Um branco geado aqui, mais claro. Menos claro, no caso. Vamos lá. E cor secundária. O que que muda? Muda embaixo. Beleza. É, ó. Comando. Muda embaixo dele. Aí eu vou colocar um branco também, galera. Olha só. Que aí ele vai ficar parecendo um marshmallow gigante, tá ligado? Ai, moço. O avião mais afeminado do GTA V, mano. Já coloquei tudo. Já. Beleza. Vamos sair com ele? Deixa eu sair da aeronave só pra mostrar ele pra vocês. Beleza? Vamos lá. Deixa eu sair dele aqui. E, mano. Essa é a aeronave mais afeminada do GTA V, velho. Eu achei da hora. Mais colorida, né? Tem aqui um arco-íris de fundo. Tem um unicórnio aqui, mano. Ah, mano. Divertido. Gostei. Tem escrito love ali. Tem o símbolo aqui da paz. Do paz e amor, né? Mano. Legal. Curtir, curtir. E tem um chifre de unicórnio no meio, mano. Ah, não é possível isso. Vamos sair com o avião. Vamos dar uma decolada com ele. E vamos testar esse... Esse negócio... Ah, nossa! Ele ativa o turbo, galera. Igual o... Igual a moto. Olha! E não tinha... Nossa! Pessoal! Aí, agora eu curti, hein? Como é que eu... Nossa, botão pro lado faz a... Os flash saírem. Legal. Como é que eu desativo aqui? Cara, eu quero fechar o pneu. Ele não fecha, não? R1. Não. R1 e L1 vão virar. Moço. Ó, o analógico da esquerda, ele ativa um turbo. E ele fica rápido, viu? Ele fica bem rápido, mano. Caraca. Ah, me ferrei. Vira. Ah, virei demais. Ih! Boa. Caraca, ele fica muito forte, galera. Ó, deixa eu desvirar aqui. Ai, ai, ai. Nossa, ele vira muito fácil. Beleza. Olha só. Ah, passei por baixo. Vem. Vem em mim, rapaz. Galera, muito legal. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar. Nossa, velho. Aí, que da hora. Deixa eu ver aqui. Soltando o flare, né? Não, é pra... Ai, nossa. Eu tava jogando pra baixo. É pra cá, ó. Aqui, soltando o flare. Nossa, que legal, galera. Ele solta uns flarezinhos pra trás, né, mano? Legal, galera. Curti demais. Mas, enfim. Deixa eu terminar. Opa, é pra cá. Ah, o X atira também. Deixa eu trocar a arma pra míssil. Ó, ele tem limite? Ele tem limite. Eu só jogo um, ele dá um loading. É, ó. Ah, se eu segurar, ele atira um pouco mais rápido. Mas, do mesmo jeito, é lento, viu? E ele é teleguiado. Deixa eu ver se eu consigo... Nossa, agora que o flare caiu ali, que eu vi. Deixa eu ver se eu consigo... Ele é teleguiado? É teleguiado. Cadê? Deixa eu achar alguém aqui. Só que ele não mira nos NPCs, galera. Ah, aí não, né? Mas, beleza, pessoal. Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido mais um videozinho aqui, mano. Nossa, ele é muito veloz, velho. Caraca. Espero que vocês tenham curtido mais um videozinho aqui com a DLC acima da lei. Moço, se curtiram, não esqueçam do like. Vamos pousar ali, só pra finalizar. Beleza? Deixa eu parar de gravar. Show. Vamos pousar o avião ali nos zancudo, porque eu posso. Só pra finalizar esse video. E, velho, esse daqui já é o terceiro video de hoje. Então não perde tempo e dá uma olhada lá no canal pra ver os outros, caso você não tenha visto ainda. Beleza? Então só vamos, mano. Eu abri muito... Eu fechei muito, né, essa curva daqui. Nossa, ele começou a perder altitude. Calma aí. Pouso autorizado. Beleza. Não pedi autorização, mas beleza. Ah, show. Ah, mano. Quando eu não tô com o turbo ativado, ele só plana. Ele não fica... Ele não vai, tá ligado? Ele vai caindo aos poucos. Sem frear, tá ligado? Vou freando aqui pra ele ficar na terra. E vamos lá. Agora eu tô lá pro meu hangar. Mas eu já vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido mais um videozinho de GTA V. Mano, o avião mais colorido do GTA V, cara. Eu curti demais isso aqui. O Stalin. Stalin? É Starlin. Starlin, mano. E os nomes dos aviões novos lembra muito a Rússia, né? Isso tem o... Esse daqui é Starlin. Aquele outro lá que a gente tinha visto. É Molotoque. E, mano, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Como eu já falei, até a próxima. E teremos mais vídeos hoje, hein? Não percam, galera. Até a próxima. Valeu. Fui!